Olá a todos, hoje eu quero conversar com vocês, quero que você compreenda que eu estou aqui pregando o evangelho, não porque eu seja um tonto, uma pessoa que não tem o que fazer, uma pessoa inconsciente, inconsequente, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, apesar de minha doença, apesar da minha dificuldade em falar, em me expressar, em me sentar, da minha doença que me restringe em muitas coisas, muitas coisas mesmo, mas eu estou alegre, você pode não notar no rosto um sorriso, porque essa doença também tira a capacidade de sorrir, é uma doença muito maligna, até a capacidade de sorrir ela tira, porque ela atrofia todos os músculos do organismo, e a quantidade maior de músculos que a gente tem é na face, quando a gente ri é quando a gente usa mais músculos do nosso organismo, e a capacidade de sorrir essa doença tem tirado, mas existe um sorriso interno que ele não transparece na minha face, na minha face, no meu olhar, não, mas a alegria do Senhor é a minha força. não olhe para mim, se você olhar para mim, você vai ver um doente, uma pessoa de expressão, não consegue nem falar, não tem força nem para falar, nem para sustentar os seus olhos, não tenho força nem para respirar, eu tenho um cansaço profundo, essa doença ela me desgasta muito, mas eu não estou aqui para falar da minha doença, não quero que você sinta pena, que você sinta dó de mim, não quero isso, não estou aqui para pedir nada para você, a não ser que você ore por mim, para que Deus continue me abençoando e me dando graça para alcançar um dia a sua redenção, a sua salvação completa. resolvi conversar com você a respeito disso, para que você compreenda que o evangelho não depende de mim, não depende da minha capacidade, da minha eloquência, porque eu não tenho eloquência, não tenho capacidade, não tenho nada que agrade, eu sou doente, eu caso aversão a muitas pessoas, medo, mas existe um que é maravilhoso, o nome dele é Jesus, crie nele, receba dele a salvação, o amor, a alegria, a esperança, talvez você tenha colocado a sua esperança no Lula, no Bolsonaro, na economia, na educação, na política, no emprego, no salário, no casamento, na faculdade, mas não é isso que traz felicidade, segurança, paz, amor. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque, porque tu estás comigo. Meu ouvinte, aqui está um pequeno compartilhar de um cristão doente, acometido por uma enfermidade, mas essa enfermidade não pode roubar a minha fé, não pode roubar aquilo que Deus me deu. Desde adolescente, eu criei nele e sigo os seus caminhos, e hoje estou mais perto dele. Quando eu era adolescente, eu estava próximo dele, ele me chamou, ele disse, Benjamim, eu fui, e hoje eu ainda estou indo a ele, hoje estou mais perto dele. Esse é o meu desejo, se aproxime mais do Senhor. Não se aproxime de religião, de cruz, de iluminação, doutrina. Não se aproxime de Jesus, se aproxime dele, o nosso salvador e nosso Senhor, o nosso sol da justiça. A justiça de Deus está vindo, criei nisso. Nós não iremos sucumbir, não iremos ficar para sempre nessa peleja. Ela vai passar. Ela vai passar. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Vamos lá.